Ele andando pela rua meio abraçado, ele sabia que tava sendo vigiado Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro Ele disse, eu dou, mas vai fumar lá do outro lado Dois homens fumando junto, pode ser muito arriscado Disse o prato mais caro do melhor banquete é o que...